Se não tá sabendo o que eu tô fazendo aqui, vou deixar ligado pra você o seguinte. A gente tá fazendo nas mídias sociais como se fosse um Helena Responde. Em que eu faço um post lá no Instagram e no Facebook e nos comentários você manda a sua dúvida. O que você gostaria que eu respondesse exclusivamente pra você? Como é que funciona? Vou sair vídeos pra cada vídeo com uma pergunta em que eu vou estar respondendo uma dúvida. Vídeo passado foi a primeira dúvida que eu respondi do Márcio. Pois é, agora essa dúvida não vai ser de uma pessoa, é de uma empresa. E o mais engraçado, uma empresa de serigrafia. Gente, eu adoro isso. Então, o marca serigrafia, ele perguntou. Quanto em média sai uma casa de 70 metros quadrados com dois quartos, sala, cozinha ou um banheiro? Quanto devo gastar só de material? Essa pergunta é muito bacana e eu quero deixar clara até pra você, ô marca. Que o que que acontece, né? O steel frame, uma das vantagens dele que eu gosto mais é que ele não tem um preço fixo. Pois é, ele não tem um preço fixo e eu quero que isso fique gravado na sua cabeça. Por quê? O steel frame a gente trabalha com composições do sistema diferente. Composição de parede, composição de teto, de telhado, de laje. Essas composições, elas vão dar o nosso preço final por metro quadrado. E quando eu falo composição, né? É a composição dos sistemas e subsistemas. Tipo, a gente tem o sistema steel frame. E os subsistemas quais são? Parede, laje, telhado. Agora vamos falar em parede, né? Só pra você ter uma ideia da variação que a gente pode ter. Uma parede externa a gente tem chapa cementícia, chapa cementícia com USB, chapa de gesso com fibra de vidro, que é a nossa glass mat sheeting. Fora os sistemas de acabamento de fachada, que são mais de cinco tipos de sistemas de acabamento de fachada. Olha só quanta variação. Internamente a gente pode trabalhar com gesso simples, duplo, placa ST, RU, RF, e tem fonic impact. Tem placa, dá com tal, é muita, muita placa. E o preço do seu metro quadrado vai variar principalmente de acordo com esses sistemas que a gente tem e subsistemas, né? Não só com aquela antiga padrão que a gente tinha na cabeça do que, pô, meu preço vai variar o quê? De acordo com o nível da cerâmica, de acordo com o nível da louça, de acordo com o nível das portas e janelas, que são as esquadrias. Não. O meu preço, quando a gente fala do steel frame, ele pode variar um pouco mais que isso. E até o que acontece? Essas composições dos sistemas e subsistemas, elas vão determinar o quê? A sua qualidade com resistência a fogo, resistência térmica, resistência acústica. Então tudo isso te dá diferentes tipos de desempenho, diferentes, tá? Agora, qual é o mais caro e o mais barato? Cara, o mais caro eu acho que não tem limite, eu não sei. Nunca parei pra ver qual era o mais caro possível da vida. Mas o mais barato, e aí eu quero que você pegue essa dica, tá? O preço dos materiais, ele não é fixo. Ele varia muito de região pra região por causa do frete, né, do transporte. E além disso, varia de acordo com o volume. Que você pode, né, se você vai comprar um caminhão de um único material, cara, tu vai conseguir um preço super especial. Agora, se você vai comprar um paletezinho com 60 placas de um único material, esse preço é outro. Se você for comprar, então, 3 placas de um material só, cara, completamente diferente. Então eu quero que você tenha ciência aí disso, que os preços variam muito de acordo da região do Brasil que você tá e de acordo com o volume de material que você vai comprar. Até condição de pagamento, se você vai pagar vista, se você vai pagar parcelado, se você vai pagar faturado, né? A gente tem faturamento 30, 60, 90, 120. Você pode negociar formas de produção diferentes. E automaticamente os preços variam com isso, tá? Eu quero que você tenha ciência disso. Agora, o que eu posso te dar como preço base que eu, Helena, aqui no Rio de Janeiro, já consegui calcular e viabilizar? Uma casa tipo dessa que você falou, nos 70 metros quadrados... Vamos falar de preço de metro quadrado, pra eu não falar preço fechado? Que eu não gosto de falar preço fechado. Porque às vezes os seus 70 metros quadrados são diferentes do meu. Cara, projeto de arquitetura pode variar muito. O que que acontece? Um preço básico que você pode trabalhar de metro quadrado de material é que eles vão... Só casa, pronta, pronta, com pintura, porta, janela, cerâmica, louça. Ela vai custar a partir de o material, tá certo? O material. Ela vai custar a partir do quê? Dos 700, 800 reais o metro quadrado você vai gastar de material. Agora, isso dependendo do seu volume. Isso foi um volume que eu consegui, um certo volume considerável. Agora, na sua região, eu não sei onde fica a marca, mas eu acho importante você fazer essa pesquisa. Agora, primeira dica, você que tem um preço certo? Cara, levanta você, 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 você mesmo, a quantidade de material que você vai gastar. Isso é importante. Eu vejo muitas pessoas falando, ah, minha obra de steel frame não viabilizou. Eu pergunto por quê? O que que foi caro? Ah, obra toda. Eu falei, quanto é que tá custando o aço por metro quadrado? Aí a pessoa, ah, não sei. Falei, vem cá, e quanto é que você vai gastando de placa de gesso? Não sei. Cara, a partir do momento que você não sabe a sua listagem de material, não tem como você falar que é caro barato. A responsabilidade é a sua de saber o quanto você vai gastar de material e ter esse controle e fazer as suas negociações. A partir do momento que você fica com essa história, de ficar pegando preço fechado com os outros, não é certo, não é certeza. Então, muitas vezes, outras pessoas pegam de uma outra pessoa pra terceirizar, de outra, de outra, e ninguém sabe a quantidade certa e o porquê que viabilizou a obra. Então, isso é importante. A responsabilidade sua é levantar o material. E, pô, você é uma empresa, né, de serigrafia. Se você consegue levantar material e dar o orçamento pra serigrafia, você vai conseguir também presteir o frame. Fica tranquilo. Não é nenhum bicho de sete cabeças, fechou? Agora, uma dica que eu dou pra você, tá certo, Marta? Muito importante. Eu tenho muito conteúdo, tanto no Facebook quanto no Instagram. Seu comentário tá aqui, provavelmente você respondeu em uma dessas, né? Bonitinho. Agora, outra dica que eu te dou. Aqui embaixo tem o link em que você vai pra minha lista VIP do WhatsApp. Lá na minha lista VIP do WhatsApp, eu tenho várias outras informações pra galera que tá comigo no WhatsApp. Compartilha o conteúdo exclusivo. E, além disso, o que eu tenho aqui embaixo também pra você? Se você ainda não sabe nada de Draws to Frame, eu tenho vários cursos online, presencial. E aqui embaixo tem o link pra você. Se você tá com curiosidade e quiser aprender mais, cara, eu recomendo fortemente que você comece a estudar e você comece a aprender como é que vai ser esse mercado, fechou? Então, um grande beijo. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Eu aguardo vocês no próximo vídeo de Helena Responde.